Nossa, obrigado, cara. Valeu você também. Valeu, galera. Vocês são fera. Tinha mais um! Eu não vi esse! Fala, galera! E aí, meus lindos? Como é que vocês estão? Então, o vídeo de hoje é o seguinte. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você vem aqui no armeiro, você tem a sua arma aqui e você tem os desafios. Aqui nesses desafios, você tem que fazer algumas coisas pra você liberar emblemas e cartões de visita, certo? Então a gente vai fazer uma série aqui, que a gente vai pegar os emblemas e cartões das snipers, beleza? É basicamente isso aí. Se você quer ver essa série continuando, dá um like nesse vídeo. Comentem pra mim o que você quer que ela continue pra eu saber, beleza? Eu já tenho algumas kills aqui, porque eu jogo de sniper normalmente, né? Mas eu não peguei pra fazer ainda a challenge. Esse aqui é aqui o padrão e esse aqui é tiro na cabeça. Então o que a gente vai fazer hoje vai ser essas challenges aqui de baixo, ó. Eu vou fazer uma ou duas challenges aqui, a gente vai vendo o que a gente faz. E a gente vai pegar as melhores partes aí e tudo mais. Eu acho que vai dar uns videozinhos maneiros. A primeira challenge é o seguinte. Obtenho 5 baixas com tiro à distância usando a lente de combate de batedor. Ou seja, peguei minha sniper, minha AX50 no caso. Coloquei lente de combate de batedor. Essa lente é... não sei se é boa ou não. Vamos descobrir. Aqui na retícula eu coloquei essa daqui, ó. Que eu prefiro essa que não tem uns bagulho colorido, ó. Eu acho ela mais cleanzona, mas precisa assim, ó. Só vamos. Bora, gente. Eu preciso de 5 longshots. Gente do céu, como é que eu vou pegar longshot nesse mapa? É muito próximo. É impossível pegar longshot nesse mapa, véi. Eu não consigo sair nem do spawn, mano. Bora, gente. Agora vai. Gente, não é possível. Cara, eu vou ter que afastar e conseguir pegar uns caras de longe. Ó, ó, ó. É 5 longshots, véi. 1. 1 foi. 1 foi. Uh! Uh! 2, 2, 2. Foi 2. Morri. Mano. Voltei pro meu lugar. Daqui eu não saio não, véi. Isso, ó. Agora sim. Mudou a zona. Eu vou esperar. Cara, não tem lógica que eu não vou conseguir os longshots, véi. Galera, é o seguinte. Eu tô ficando doido já com essa porra dessa missão, mano. Mas que desgraça. Toda vez os caras põem nas minhas costas. Olha lá, ó. Não deu long. Tem que tá mais longe, véi. Eu acho que esse é o único lugar do mapa que vai realmente longe. Mentira. Dá pra pegar ali também, ó. Mas... Porra, tá foda. Aí, ó. Aí, ó. Agora foi 3. Não! Meu Deus. Calma aí que tá todo mundo ali, ó. Obrigado. Obrigado! Eu chego no lugar. Tem 3 caras agachados, véi. Tô ficando tiltado nessa partida, véi. Nossa. Ô, vou falar um negócio pra vocês. A missão mais merda desse jogo é longshot, cara. Como eu tenho um ódio dessa missão. Mano, é longshot, véi. Você dá um tiro de 500 metros de distância. Bagulho não dá long... É sério? Uh! Consegui mais um. Mano, falta só um, véi. Próxima zona de conflito. Vamos! Uh! Uh! Acho que eu completei. Acho que eu completei. Agora eu devo ter completado. Não é possível? Ai, nossa, que alegria, mano. Agora é só quickscope. Agora eu posso correr pelo mapa. Ó... Ó o jeito que os caras jogam isso daqui, mano. Uh! Aê! Ô, cara, não sai dali, véi. Esse cara tá ali desde muito tempo. Mano, esse cara não é normal. Inimigo no armazém. Olha. Suspeito, viu? Eu achei esse negócio suspeito, cara. Mano, o cara ficou lá a partida inteira. Esse cara não saiu dali em momento algum, velho. Mas beleza. Completamos o desafio aqui. Agora o bicho pega. Que agora é só quickscope, mano. Vamos pegar uns mapinha bão aí. E dar uns quick violento. Vamos ver o que que sai. Não. 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 Eu freezei ali, véi. Não. 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 Sai, trouxa. Você não quer vir no bastão? Você não gosta de bastão? Não. Nossa, errei o cara, véi. Calma, calma, calma. Agora vai. Agora vai. Vocês vão ver. Ó, se liga, se liga. Opa, opa. Um doidão lá em cima já, véi. Ó o outro aqui. É, meu lindo. É, meu lindo. Mais um. É, meu lindo. Bom. No. O cara aqui, o cara aqui. Caralho, que susto. O cara ali. Oxi. Nossa, os caras tão doidão, véi. Olha lá. Errei. Sem problema. Os teammates vão me ajudar aqui, mano. Eu acho. Ixi, galera. Galera, o spawn virou, galera. Vai ter 500 caras aqui agora. Ou não. Puta, eu tô muito perdido no spawn, véi. É o seguinte, eu tô jogando mais recuado aqui, porque eu tô querendo soltar um vetolzinho nos caras, entendeu? E eu tô extremamente perdido. Peguei o vetol. Beleza. Ih, fudeu. Ih, o cara caiu, mano. Ih, fudeu, galera. Fudeu, galera. Fudeu não, galera, que o cara era ruim. Fudeu não, galera. Meu Deus do céu, o cara era muito ruim. Acabou as balas da Sniper. Acabou as balas da AX, nós estamos como? De HDR na mão e um sonho no coração. Vou pegar o Advanced aqui. Advanced Wave. Ah, mano, eu tenho um bagulho das munições aqui, ó. Olha que delícia, cara. Cuidado onde atira, por favor. Mano, vou soltar o negócio aqui, ó, pra eu saber onde os caras estão. E aí a gente morre. Ai, ai. Atacante 3, 2, a porta. Nope. Hoje não, muito obrigado. Ixi, morri no quê? Ah, morri no fogo, velho. Que triste. Nossa, obrigado, cara. Valeu você também. Valeu, galera. Vocês são fera. Tinha mais um! Eu não vi esse! Cara, que bosta. Eu não tinha visto o cara, velho. Olha que tristeza no coração. Ixi, agora eu tô errando uns tiros besta, ó. Mas tem problema não que o helicóptero vai levar os caras. Vou soltar o helicóptero agora. Pra gente fazer aquela pressão nos caras. E eu gostaria de saber onde que eles estão. Eu tô perdidaça aqui. Achei um ali. Ixi! Tadinho. Ixi! Olha os caras ali. Ô, gente. Ih, boa, 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 boa. Eu preciso carregar, mano. Valeu, guys. Valeu, guys. Valeu, guys. Mais um. Eu errei o último! Meu Deus. Mas essa partida aqui tá como? Cabulosa. Cabulosa, véi. Caramba, hein, mano. Então, gente. Depois daquela partida, eu acabei jogando mais uma. Que foi uma bosta, sinceramente. Foi horrível. E eu terminei a challenge sem querer, ó. Fiz 75. Aí a gente terminou essa daqui. Então, o próximo vídeo vai ser 10 nooscopes e 25 baixas apoiadas com tiro à distância. Nossa, vai ser uma maravilha essa challenge aqui, hein? Que beleza. Mas é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, comente aí pra mim que eu posso estar trazendo mais. E é nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui.